Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga na ganha Eu tô ligada que não gosta dessa Quando o teu pino me tem medo Amor, amor, deixa eu morrer a sua pistola Amor, amor, deixa eu morrer a sua pistola Pega minha piroca e põe 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 Eu venho me embora, é louco, o telefone dá custa Então vem me saciar, então vem me jogar ler Vem passar, vem passar, vem passar Vem passar minha tcheca, tcheca, tcheca no teu casete Pega minha piroca e põe E pego minha piroca e põe Pega minha piroca e põe Pega minha piroca e põe Você é o seu zaurino E isso, a tua voz morre Fico de quatro, minha honra é essa Aqui no baile funk, eu jogo a tchereca Eu tô ligada que não gosta mesmo Quando eu pio, eu me perigo Amor, amor, deixa eu morrer sua pistola Amor, amor, deixa eu morrer sua pistola Pega minha piroquia 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 predictive razão com a luz do telefone da san Então vem me saciar Então vem me jogar lê Vem passar, vem passar, vem passar Vem passar, vem passar minha deca Checa, checa, checa no teu cacete Minha checa no teu cacete